Vamos trazer de volta ao palco a nossa querida Márcia Ferreira para alegrar o programa Edelson Moura na TV. Ai, 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 coração, não me entregue assim não Eu gosto dele, mas sofreu de novo, eu não tô querendo Ai, 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 coração, me ajude, me dê uma mão Só de pensar no perigo que for, tô enlouquecendo Eu tenho medo que vire amor o que hoje é paixão Eu tenho medo porque não confio no meu coração Uma vez eu já fiz o que o coração quis, mas eu não me dei bem Ele se apaixonou, ele se entregou, mas fiquei sem ninguém Ai, 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 coração, não me entregue assim não Eu gosto dele, mas sofreu de novo, eu não tô querendo Ai, 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 coração, me ajude, me dê uma mão Só de pensar no perigo que for, tô enlouquecendo Eu gosto dele, mas aqui só elegante Ai, 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 coração Não me entregue assim não Eu gosto dele, mas sofrer de novo eu não tô querendo Ai, 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 coração Me ajude, me dê uma mão Só de pensar no perigo que corro, tô enlouquecendo Eu tenho medo que vire amor o que hoje é paixão Eu tenho medo porque não confio no meu coração Uma vez eu já fiz o que o coração quis, mas eu não me dei bem Ele se apaixonou, ele se entregou, mas fiquei sem ninguém Ai, 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 coração Não me entregue assim não Eu gosto dele, mas sofrer de novo eu não tô querendo Ai, 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 coração Me ajude, me dê uma mão Só de pensar no perigo que corro, tô enlouquecendo Ai, 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 coração Não me entregue assim não Eu gosto dele, mas sofrer de novo eu não tô querendo Ai, 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 coração Me ajude, me dê uma mão Só de pensar no perigo que corro, tô enlouquecendo Não tem quem fique parado Não tem Agora tem um detalhe Essas músicas são daquelas Na idade da gente Aliás, na idade minha, né Na idade minha Eu não posso mais ficar fazendo esse sacrifício Respira, cachorrinho É isso É isso Obrigado.